Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes, Presidente Prudente mais uma vez, compartilhando o conhecimento com vocês. Hoje é dia 20 e... 20 o que? 21? Acho que é 21 hoje. 21 de dezembro de 2022. Olha, televisão direto de Três Lagoas, Mato Grosso, tá? O cliente aí trouxe pra nós, lá de Três Lagoas, Joane, grande Joane. A TV chegou aqui na loja, pessoal, não ligando, tá? Parou, parou. Nem a luzinha do stand-by que fica aqui, ó. Não acendia. Morta, 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 ok? O modelo dela é esse aqui, ó. LG 32CS460. Então tem várias LG com esse modelo. Tanto dessa aqui, que é LCD, tá? São lâmpadas. Como de outro, que eu vou mostrar já já, que é de LED, que são bem parecidas, tá? Então essa TV chegou aqui, morta. Não acendia nada. Aí quem acompanha eu no canal sabe que... Essas TVs LG, você faz aqui um... Faz um jumper aqui, ó. Bem aqui, ó. Você dá um comando pra ver se a placa-fonte tá funcionando, tá? Então eu fiz. Eu vi que a placa-fonte tá funcionando. Dei o comando aqui, ó. A placa-fonte acendeu as lâmpadas. É... Eu não tô lembrado agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Pera aí. Mas quem me acompanha no canal sabe, ó. Você vai colocar... O 3.5, 3.5 e o... Agora eu não sei se é o power on... Ou é o on off, tá? Mas eu vou ver se eu coloco na descrição aí o vídeo que eu faço. Eu dou o jumper. Bom, resumindo. Eu dei o jumper, eu vi que a placa-fonte tava boa. Por quê? Porque ela acendeu as lâmpadas. Ela liberou as voltagens aqui e acendeu a lâmpada. Então o defeito, então, tava onde? Placa-principal. Agora que tá charado, ó. Agora que tá aqui a dica matadora. Você que é técnico aí, ó. Que às vezes tá batendo cabeça pra consertar. Você até identificou o defeito. Mas, pô, a placa é cara pra pega, velho. A placa é 300, 400 pau. O cliente não vai aprovar, e daí? E aí todo técnico que ele tem ali, as TVs que ele compra. Que o cliente deixa, né? O que que eu fiz, pessoal? Essa placa aqui, eu nem vi o preço dela. Mas vamos supor que ela fosse em 300, 400 pau. É complicado você trocar uma placa aí e cobrar do cliente de 300, 400 pau o conserto. Ok? O que que eu fiz? Olha só a dica matadora, ó. Esse modelo aqui, vou repetir. Ele tem vários modelos que são parecidos. É a 32CS, 32S, 32460, 560, 640. Quem é técnico sabe, entendeu? A 32LK é muito parecida. Muda alguma coisinha. Os fornecedores fazem vários modelos pra quê? Faz vários modelos pra você não achar peça e depois, ah, pô, não achei a peça. Soltou o modelo com poucos produtos no mercado, então não acha essa peça mais. Aí você vai e compra a nova. Entendeu? Mas aqui na LM, fio, aqui caiu aqui, já era. Caiu na rede a peixe, ó. Olha só o que eu fiz. Essa placa aqui, ó. É dessa TV aqui, ó. 32CS, 460. Essa placa aqui, ó. E ela que tava com defeito. Fiz o jumper ali, acendeu a tela, defeito tá na placa principal. Tá? O que que eu fiz? Eu peguei essa placa aqui, ó. Olha a comparação, ó. Faz a comparação, ó. Eu peguei essa placa aqui, ó. Que a conexão do alto-falante é a mesma, ok? A conexão aqui do stand-by é a mesma. O Frex LVDS é o mesmo, tá? Ela muda o que? Muda algumas coisinhas, por exemplo, ó. Essa aqui tem essa aqui, ó. Ó. E essa aqui não tem, tá vendo? Tá? Então essa placa era daqui, ó. E essa placa aqui era desse modelo aqui, ó. Essa TV eu tinha com a tela quebrada, ó. Já é uma TV de LED, tá? Aquela é LCD. Essa aqui já é de LED. Olha o modelo dessa aqui, ó. 32LS 3450. Então essa aqui tá perfeita. Só tava com a tela quebrada. Eu peguei essa placa aqui. Trouxe pra cá, tá? Agora o encaixe aqui, pessoal, não encaixa, tá? Ó. Aqui, ó. Tive que cortar a orelha dela. Ela não encaixa. Ela encaixava aqui, ó. Só que aqui não encaixava. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Essa aqui é o que era dela, tá? O que que eu fiz? Eu cortei a orelha aqui, ó. Ó. Cortei essa orelha. Vou tentar tirar pra vocês verem. Pera aí, ó. Tá vendo? Cortei as abas aqui, ó. Porque não entrava. Porque a aba é diferente. A aba é pra aquela... Era daquela TV lá. Então eu cortei a aba. Coloquei o cabo aqui na mesa. Cuidado pra você não inverter, tá? Fazer assim, ó. O fio marrom é o primeiro fio aqui embaixo, ó. Eu cortei a abinha, tá? Que não tava encaixando. Encaixei. Fio marrom pra baixo, tá? Encaixei. E olha só o resultado, gente, ó. Deixa eu tirar essa placa que tá queimada aqui. Eu vou fazer um X nela, tá? Olha só o resultado, ó. Vou ligar aqui, ó. Ó. Que maravilha. A única coisa é que ela ficou de ponta cabeça, tá? Imagem invertida. Por quê? Porque a placa era daquela TV lá, ó. Tá? Pra aquela tela. Então agora eu vou pegar o controle, o modo de serviço. E vou fazer a inversão, ó. Mas a TV tá funcionando perfeitamente, tá? O cliente tinha que ter dor de cabeça. Ia comprar a placa. Quanto que é a placa? 200. E a mão de obra? Mais 150. 350 a pau. Mas faz hoje? Não. Só depois do Natal, ano novo. Então eu tinha lá, já fiz. O cliente vai embora satisfeito, tá? Inclusive o cliente é meu cunhado. Não vou cobrar nada dele. Beleza, pessoal? Ó. Eu espero que tenha ajudado, tá? Essa dica aí. A gente tem que fazer assim, pessoal. Tem que ser ajudando aí no YouTube. É... É... Pro cliente ficar bravo e comprar nova. Entendeu? Então quando você pega esse macete, então você facilita a vida do cliente, facilita a sua vida também. Beleza, pessoal. Espero ter ajudado. Se eu ajudei, dá aquele like aí, compartilha, tá? É... O nosso canal é simples, mas o nosso canal é objetivo, tá? Beleza, pessoal. Um abraço. Valeu! Feliz Natal e feliz 2022 aí, virado 2023. Valeu. Um abraço.